Se você é como eu, que durante suas viagens ou no seu dia a dia adora conhecer um lugar diferente pra tomar um cafezinho na tarde ou café da manhã, você vai gostar das dicas que eu vou te dar de cafeterias aqui em Joinville, Santa Catarina. Gostou do assunto? Então vem comigo! O Level Café está no sétimo andar de um prédio no bairro do América. Ele tem esse conceito de rooftop que fica bem no alto do prédio com uma vista muito bonita pra cidade. A gente foi no fim de tarde e adorou tomar um cafezinho, comer um lanche com essa vista e vendo o sol ir embora. Então ele vale a pena por conta de todo o ambiente. Tudo que pedimos estava bem saboroso, tanto na parte de comida quanto na parte de bebida. Então vale sim a pena conhecer. O Nina Marie tem um conceito que lembra um café francês. Sua decoração lembra Paris e o lugar é muito aconchegante, com um serviço bem legal. O cardápio é pequeno, não tem tanta variedade, mas tudo que pedimos estava delicioso. Como por exemplo, croissant com doce de leite feito artesanalmente. E o croque monsieur que estava uma delícia. Vale a pena conhecer. A Delicatesse Victoria foi um dos primeiros lugares que nós conhecemos em Joinville. E ganhou o meu coração por conta de todo o ambiente que é muito charmoso. Tem a decoração do jeito que eu gosto e tem um cardápio bem grande de doces e salgados. Os cafés são um pouco mais limitados, mas também não deixam a desejar. Esse lugar oferece café colonial e por um preço razoável você consegue comer à vontade. O Jardim Ceci é muito bonitinho. Ele é pet-prang, ele tem uma área externa bem grande, com várias mesas e cadeiras coloridas. E ele fica dentro de um jardim. Você tem passarinhos que ficam ali com você, por exemplo. O cardápio também é bem legal, tem um preço bacana. E tudo estava muito saboroso quando a gente provou. Vale a pena porque o ambiente é muito gostoso. Esse é o Cheiro de Café by Dom Edu. É um lugar bem pequenininho, mas que tem um cardápio bem legal. O que provamos lá, tanto no café quanto no sanduíche, estava muito gostoso. Então ele tem lanches que são mais sofisticadinhos, né? Você vai gostar, é uma boa pedida em Joinville. Pra quem gosta de cuca ou pra quem nunca provou uma cuca, passe na Cucaria. É o meu lugar preferido de cucas em Joinville. Tem várias cucas em vários lugares, mas o que eu mais gosto são deles. Porque eles têm cuca salgada e isso é uma coisa que eu gosto bastante. O AP Café Retro começa com uma decoração super colorida, remetente às coisas que são do passado. Por isso você vai ver muita coisa antiga lá dentro. Mas fica muito legal na decoração. Principalmente porque tem vários papeizinhos com recadinhos de clientes. É bem divertido você ficar lendo. Eles têm uma carta variada de doces. Você pode ver que eles são bem elaborados e grandes. Mas também tem salgados bem gostosos. O Café Monet é novo em Joinville. Ele tem um espaço bem pequenininho, mas muito acolhedor. E a área externa dele é bem grande. Você pode levar o seu pet também. Eu provei uma sopa que estava muito gostosa. Dona Francisca Delicatesse é outro lugar legal pra você conhecer em Joinville. Que também tem um espaço externo bacana, mas o interno também é muito legal. Eles têm uma variedade grande de doces e salgadas. Eu também pedi um croque mancier e estava bem saboroso. E o café também. O Secreto Café tem uma decoração bem legal. E também tem um cardápio muito variado de doces e salgados. Tem alguns drinks também. Você vai gostar de conhecer. Fiorello é pet friend real oficial. Você pode levar sua pet até lá dentro. O cardápio deles é bem bacana. Tem muita coisa diferente. E tudo é muito saboroso. Então assim, vale a pena provar. O único chato deles é a demora no atendimento. Mas vale a pena. A Doce Beijo Chocolateria é sim uma chocolateria que vende vários tipos de chocolate que você pode comprar. Mas também é uma cafeteria com um espaço muito charmoso e gostoso pra você tomar o seu café com o seu lanche. Eu provei um quiche que estava muito saboroso e a torta também é uma delícia. Então tem variedade de doces e salgados. Tchau! 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 A Lugano é um restaurante que fica em Gramado, mas tem uma filial em Joinville. Então você vai lá comprar chocolates, mas eles também têm salgados e algumas bebidas quentes. Pra finalizar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui que não é bem uma cafeteria, né? É um lugar de torrefação de cafés. Você pode vir aqui tomar café. Tem pãezinhos, umas coisinhas pra beliscar lá dentro. Mas basicamente você vai vir aqui pra comprar o grão, o café moído, que eles moem na hora também. São cafés muito gostosos e diferentes, bem assim que eles procuram lá em Minas, enfim, em outros estados pra trazer pra cá. Vai ficar uma dica bônus aqui pro final do vídeo. Acabei de tomar o café, uma delícia. Nem botei açúcar pra você ter noção. Então acho que vale a pena essa dica aqui pra vocês. Vamos lá conhecer! Tchau, tchau, tchau! Não deixe de ver a nossa playlist de Joinville aqui do canal. Tem muita dica, fala sobre a nossa mudança e lugares pra você conhecer aqui na cidade. E aí, gostou dessas dicas de cafeterias em Joinville? Eu espero que sim. Já deixa tudo anotadinho pra quando você estiver aqui na cidade. A gente se vê na próxima dica. Um beijo grande. Tchau, tchau!